Senhoras e senhores, Glória Maria esteve com Madonna esta semana. Olha Pedro, a Madonna decidiu erguer a bandeira da felicidade. Diz que um mundo cheio de tristeza, dor e sofrimento precisa mais do que nunca de esperança e alegria. Foi incrível, incrível. Eu saí daqui do Brasil, foi aquela mesma coisa. Eu saí daqui, fui um dia e voltei dois dias depois. E aí diziam, né? Eu saí daqui com aquela imagem, Madonna, ela é difícil, ela não fala. A Marília Gabriela já tinha entrevistado e disse que ela tinha sido antepaticíssima. Ela deboçava do inglês da Gabi. A Susha tinha ido entrevistar, foi também uma experiência horrível. Eu tinha ido até com ela para os Estados Unidos. Ela falou, ah, vamos fazer nós duas entrevistas na última hora, foi só ela. E ela disse que foi horrível. Então eu saí daqui em pânico. Há 30 anos ela faz um sucesso enorme. Ela já vendeu mais de 200 milhões de discos. E eu posso dizer também, bom, que a Madonna já casou duas vezes. Duas só, mas intensamente. Plantou uma árvore, tem dois filhos, escreveu dois livros com sucesso. E ela que vive fugindo da imprensa agora chamou todo mundo para lançar um novo álbum. Mas ela não quer só isso não. Ela quer que todo mundo dance, pule e agite com a música dela. Agora só ela vai explicar por quê. Aí eu expliquei para ela que eu ia fazer uma introdução, que era uma passagem, né? E eu ia falar em português. Depois eu ia traduzir, eu ia falar em inglês. Em inglês. Depois ia fazer a tradução em português. E as perguntas seriam a mesma coisa. E isso ia tomar muito tempo. Eu disse, não, você pode fazer do jeito que você quiser. E, olha, ela foi de uma simpatia, de uma gentileza. Ela disse que não entendeu nada do que eu falei, mas que deveria ser coisa boa. Eu pergunto por que ela quer que as pessoas dançam e pulem com o disco que ela está lançando. As pessoas precisam estar para cima, que precisam de esperança, que precisam aproveitar a vida. E que ela, a Madonna, também precisa disso tudo. E estamos vivendo num mundo de tristeza, dor e sofrimento. E que as pessoas precisam de música para levantar o astral. Que tipo de mensagem ela quer passar nessa altura da vida dela com um disco que tem o nome Confissões numa pista de dança e o novo documentário chamado Eu Quero Te Contar um Segredo. Eu nervosíssima. Eu, às vezes, eu achava que eu ia me enrolar numa palavra. Mas, ela passava batido e entendeu tudo que ela ia lançar aquele disco, Tell Me a Secret, alguma coisa assim. E aí, uma hora eu perguntava, vem cá, o disco é, você vai contar um segredo? Eu digo, será que você podia me contar um segredo seu, uma coisa que você nunca tenha contado para ninguém? Não sei o que é, ele olhou para a minha cara, assim, como assim? Eu digo, é, será que você tem alguma coisa que você pode me contar? Já que ela está falando de coisas secretas, eu pergunto se ela pode contar um segredo só para mim. Madonna entende o recado e brinca. Um segredo. Um, só um. Ok. Ela parou, olhou e eu apavorada de caramba, o tempo vai acabar e essa mulher não vai me parar. Aí, ela disse, assim. Depois de pensar muito, ela conta que tem um sono muito leve, que acorda com qualquer barulho. Por isso, para dormir tranquila, sempre liga ao ventilador no quarto para abafar qualquer outro barulho. Diz que, para os outros, isso pode ser uma bobagem, mas que, para ela, é muito importante. Eu faço aniversário no 15 de agosto. Ela faz dia 16. E eu tinha comprado para mim de presente de aniversário uma pedra verde de uma design brasileira ali de Sicalda, que é uma pedra rara brasileira, que é muito bonito. E eu fui com ele e resolvi levar um igual de presente para Madonna. Que eu pensei, se rolar a entrevista, se ela for gentil, falei, eu não vou dar primeiro para não parecer que eu estou comprando ela. Mas se ela for gentil, eu no final, como ela é uma boa leonina, né, como eu, eu digo, eu vou dar isso de presente para ela. Eu pergunto qual a importância da Kabbalah na vida dela. Ela conta que a Kabbalah ajuda em tudo, ensina a separar o real do que não é real, afasta as ameaças e, principalmente, faz com que ela se conheça mais e melhore como pessoa. Quando eu cheguei para falar com ela, eu estava com essa minha pedra. E o olho dela foi direto para a pedra. Essa coisa de mulher, né, eu falei, nossa, eu acho que ela gostou, mas fiquei fria. Aí fiz a entrevista toda, quando acabou. Aí eu peguei, eu estava com a bolsa assim do lado, aí eu peguei a bolsa, peguei o pacotinho que estava presente, aí todo mundo olhando para a minha cara, né, aí eu falei, Madonna, eu faço aniversário dia 15 de agosto, sei que você faz dia 16, como a gente é do mesmo signo, eu resolvi te trazer um presente. E eu já estou acostumada com isso, eu sei que normalmente eles mandam um assessor pegar o presente, você sabe disso, guarda lá dentro e vá. Aí, para mim, a surpresa, ela falou, me traz. Eu estava sentada assim, mais ou menos. Aí eu entreguei para ela, ela abriu tudo isso na câmera, isso eu estou falando que está só de um que vai para o ar, né. Eu resolvi levar um presente para ela. É a parte da minha vida. É a parte da minha vida. É só você e eu e o seu mundo. Oh, meu Deus. Fantástico. Oh, uau. É a mesma. Quando ela viu a pedra, ela olhou e disse, é igual a sua, eu estava tão encantada, é a mesma. Eu falei, é, ela olhava para dela, olhava para a minha e ela toda arrumada, aquela coisa toda, ela pegou a pedra, enfiou, botou no pescoço. Madonna adora e resolve colocar na mesma hora. É para a saúde. Como é que se parece? Vaidosa, ela pergunta logo se ficou bonita. Eu digo, claro, não é? Que sim. Eu digo, claro, não é? Realmente? O que é a pedra? Curiosa, pergunta qual é a pedra. Digo que é um topaz imperial, uma pedra que traz boas energias, saúde e muita proteção. Maravilha. Isso foi eu. Obrigada. Obrigada. E aí, bom, ela botou a pedra, ficou com a pedra e continuou dando as outras entrevistas todas com aquela pedra no pescoço. Então, a mulher que tinha feito para mim estava no Japão e estava vendo lá a TV japonesa e, de repente, entrou a jornalista japonesa entrevistando a Madonna. Aí, de repente, ela vê a Madonna com aquela pedra dela no pescoço e ela falou, que isso? Aí, ligou para mim e falou, Glória, vem cá, a Madonna está com a mesma pedra que você comprou. Eu falei, é, eu levei de presente para ela, eu comprei uma e levei de presente para ela. A mulher não acreditou, né? E ela realmente, depois de algumas entrevistas, dizendo que foi um dos presentes que ela mais gostou nos últimos tempos, era aquela pedra. Então, assim, você tem coisas muito difíceis, mas você tem coisas, ao mesmo tempo, que te gratificam. Quer dizer, aquela mulher que desenhavam, pintavam como um monstro difícil, temperamental, grosseira, foi uma das pessoas mais delicadas, mais gentis que eu encontrei em toda a minha vida. E é isso, gente. A gente, Madonna, é, assim, por trás do mito tem essa pessoa maravilhosa que a gente acabou de descobrir e ainda aceitou o meu presente, eu estou feliz. Eu termino dizendo que quero dançar e pular muito com as músicas do novo disco. Sabe o que ela responde? Que vai pular e dançar muito com o meu presente. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!